A paz do Senhor Jesus de novo, boa noite, aos amados irmãos. Então, agora há pouco falamos do salmo, né? Esse salmo 126 e agora continuamos no salmo, só que mais atrás. Vamos para o salmo 23. Aquela experiência foi de semanas atrás e essa aqui foi hoje. E o tema, salmo 23, vamos ler primeiro, né? Até o versículo 4, que nos fala assim, O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes partos, guia-me imensamente a águas tranquilas, refrigera a minha alma, guia-me pelo jeito da justiça, por amor de seu nome. E ainda que eu andasse pelo vale da samba da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e teu cajado me consola. Talvez um dos capítulos mais conhecidos da Bíblia, mais recitados, mais conhecidos no salmo 23, que é o salmo do pastor, também alguns falam que é o salmo da ovelha, né? Então, o Senhor é meu pastor. E o tema é o seguinte, ainda que eu ande pelo vale da samba da morte. Isso mesmo, ainda que eu ande pelo vale da samba da morte. Ainda que eu ande pelo vale da samba da morte, não temerei mal algum. A tua vara e o teu cajado me consolam. Deus tem sido tão maravilhoso para comigo, que às vezes fica difícil achar palavras para expressar ao Senhor, tamanha é a gratidão do meu coração a Ele. Eu havia terminado de anotar a mensagem, primeira, hoje, acerca dos quatro lepros na entrada de Samaria. Faz apenas alguns, fazia apenas alguns minutos, eu me coloquei de joelhos para o segundo período de oração dessa madrugada. Assim que eu me ajoelhei, veio a mim essa palavra da parte do Senhor. Tem sido assim, meus amados, tem sido impressionante a maneira como Deus tem nos dado mensagem. Nós merecemos tanta benção assim, dizendo, ainda que eu ande pelo vale de samba da morte, não temerei mal algum. Meus amados, eu não sei o que se passa comigo nesses dias, mas o Espírito Santo me revela que dentro dos nossos contatos, que tem tido a curiosidade de nos seguir no WhatsApp e agora no YouTube, existem pessoas que estão passando por situações difíceis, por provas, pelo verdadeiro vale da samba da morte. Por isso essa palavra de Deus, né? Você pode pensar, acabando agora não existe mais solução. Pode pensar, fim da linha pra mim. Não, meu irmão, ou irmã, não diga assim, a palavra do Senhor veio nessa noite para você e o socorro do Senhor vem. Ainda há uma luz no final do túnel, a solução vem lá do alto. Quero lhe dizer, por experiência própria, que Deus está te vendo. Ainda que os seus parentes, seus amigos te abandonaram, o Senhor não esqueceu de você. Entende? Diz a palavra que o seu nome está gravado nas mãos de Deus. O Senhor jamais esquece ou abandona os seus filhos. Creia nisso. Ouça que a palavra do Senhor diz nessa madrugada foi por causa de você para alcançar, para abençoar, apenas creia. ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Meus irmãos, esse salmo é maravilhoso, né? Davi aqui está falando das dificuldades, né? Do pastor ali, no lugar difícil, que era chamado vale do sombra da morte. Mas, ele diz o quê? Não temeria mal algum. Por quê? Porque tu estás comigo. A vara e o cajado, alguns podem pensar que são dois instrumentos, mas não é um instrumento só. A vara é aquela parte reta que o pastor da ovelha usava para bater quando ele estava saindo do caminho. E o cajado é aquela parte tortinha, que ele tem aquela curva, parecia um cabo de guarda-chuva, né? Que ele usava quando a ovelha estava caindo mesmo na rebanceira, ele colocava ali na perninha dela por trás, pegava e puxava e colocava no lugar. Então, por isso, a vara e o cajado. Aparentemente, são dois instrumentos, é um só. Uma ponta e outras usavam os dois lados para poder conduzir o rebanho de ovelhas. Então, meu amado, creia na sua palavra, é para você. Você pode estar passando por dificuldade aí, difícil, não aprova, como eu já passei, todos os cristãos passam, tem um momento de dia mal, dia de lutas, dificuldades, diversas razões, pode ser. Mas, essa palavra veio para falar com você. Creia nisso, que o Senhor está com você, Ele está te olhando. E, assim como o pastor cuidava das ovelhinhas para não se matar ou cair por um acidente, o nosso sumo pastor, o Senhor Jesus, Ele está também olhando por você, olhando por mim, para te dar a vitória. Então, se você recebeu uma bênção, por que não compartilhar essa palavrinha, né? Curta aí os seus contatos também, para que Deus abençoe outras pessoas. Se lembre do like, como eu já falei um dia desse, nós mandamos uma mensagem aí curta para nosso contato, creio que cento e tantas pessoas devem ter visualizado, só que no tempo apareceu 40, porque falta aquele like, né? Se eu visualizou ou não, se eu não clicou no like, no joinha, também compartilha, também clique no sininho das notificações, se inscreva no canal. Você vai estar prestando um excelente serviço, fazendo uma boa ação, para com Deus, primeiramente, porque Ele é que tem sido, Ele que é o autor desse canal. No final da semana, certamente, teremos mais um motivo de oração para apresentar e vamos mostrar de novo que Deus continua revelando, mostrando a direção. Isso quer dizer que Ele está à frente desse canal. Amém? Que Deus possa abençoar a todos, amados irmãos, uma boa noite, até a próxima oportunidade, se assim o Senhor nos permitir.